Mas vamos aproveitar e conversar agora por Skype com um escritor que mora em Ribeirão Preto e que teve um livro já publicado há décadas e que foi censurado no tradicional Colégio de Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, por pressão dos pais. O livro é Menino Sem Pátria e eu falo agora com Luiz Puntel. Luiz, tá me ouvindo? Oi, Bial, tudo bem? Tudo bem, que bom falar contigo. Faz uma brevíssima sinopse do livro Menino Sem Pátria pra gente entender o que poderia estar em jogo aí. Isso, é isso que eu ia te propor. Quando houve a Anistia em 1979, que os exilados voltaram para o Brasil, houve uma série de documentários, uma série de textos que saíram a respeito dos exilados que voltavam ao Brasil na década de 80. E um desses relatos, um desses testemunhos, está no livro chamado Memórias das Mulheres do Exílio. É só testemunho de mulheres. E havia um testemunho de uma mulher, mulher, a Terezinha Rabelo, aliás, um abraço à família Rabelo, mulher do jornalista José Maria Rabelo, que se exilou. E ela conta como ela, com oito ou nove filhos, teve que clandestinamente sair do Brasil, com meninos ainda de mamadeira e ir para a Bolívia e depois para o Chile, onde foram recebidos. E com a ditadura do Pinochet, eles tiveram que sair para onde deu para sair, pelas embaixadas, e foram morar durante muito tempo na França. Então, a história desse livro, para fazer a sinopse rápida, é contada por um dos filhos deles, que um garoto de 12, 13 anos na época, bem jovenzinho, que conta como é que é ser exilado, como é que é você sair do país e não voltar a ver os seus amigos queridos, os seus familiares queridos, só fazendo isso depois de muito tempo, quando houve a anistia, e aí eles puderam retornar. E o livro, então, é narrado, o livro é narrado, então, do ponto de vista de uma criança. E aí, qual foi o problema, quais foram as acusações dos pais do Colégio Santo Agostinho para chegar a essa acusação de doutrinador comunista a você? Doutrinador comunista, não só doutrinador comunista, mas agitador das massas. Eu que nem agito, nem agitificador, vou agitar as massas. Agora, que o livro é contado, do ponto de vista do jovem, e exilado que estava, ele não vai ter, evidentemente, muito afeto e muita ternura para quem o exilou, ou seja, para o regime ditatorial que nós estamos vivendo, de ditadura militar. Alguns dizem que não é ditadura, outros dizem que foi uma revolução. Há quem diga que é um movimento muito interessante, mas a coisa aconteceu realmente. O Góes lembrava ainda da destituição do presidente, do fechamento do Congresso, não havia mais avias corpos. Mas, Luiz, você não trata disso no seu livro. O seu livro é sobre a experiência de exílio pelo ponto de vista de uma criança, não é isso? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, a denúncia era que eu sou, que o livro doutrina, comunistamente, comunistamente, interessante essa palavra, os jovens, não, o que há é uma coisa histórica, um fato histórico. O que é que a escola deveria fazer, Vial? Deveria fazer, eu tenho certeza que a coordenação pedagógica do Santo Agostinho, que é um colégio que respeito muito a direção e toda a coordenação. Eles deveriam trazer a proposta de vamos discutir, assim como o Góes e o Fernando estavam discutindo ainda há pouco. Vamos trazer o quê? Vamos trazer um autor aqui para discutir? Vamos trazer alguém que é a favor da revolução? Chama-lhe a ditadura de revolução? Vamos abrir o leque? Vamos fazer pesquisa na internet? Vial, eu andei 30 anos pelas escolas brasileiras falando desse livro e de outros livros e sempre muito bem recebido, nunca, nunca havia essa polarização de dizer que o livro estava doutrinando alguém por esta ou por aquela facção, por esta ou por aquela ideologia política, vamos dizer assim. Puntel, mas eu acho que se por um lado você deve ter ficado muito machucado com o episódio da proibição, ao mesmo tempo deve ter te comovido o movimento dos alunos. Exatamente, logo dois dias depois houve uma manifestação dos próprios alunos, dos pais dos alunos e até pela rede social, dizendo que haviam lido o livro quando jovens, quando adolescentes, adultos que são agora e não tinham visto nada de doutrinação. Há um fato real, sim, há um fato para ser discutido, a questão de vivermos 20 anos não tendo presidente, votaram para presidente, não tendo opções e sendo chamado aqueles que discordavam do sistema de subversivo. Então, eu gostei muito da manifestação dos alunos e deu justamente essa ideia do que que é a escola. A escola é um local de formação, formação de cidadania, do sim e do não, dos prós e os contras, do aceito ou não aceito, concordo ou discordo. É o contraditório que deve vir para a sala de aula para formar realmente cidadãos, como vocês estão discutindo muito bem. Muito obrigado, Luiz Puntel, uma salva de palmas. Essa descrição final do Puntel é o exercício da dialética, no melhor sentido da palavra.